Sexta-feira, 20 de agosto, hoje nós celebramos São Bernardo. São Bernardo viveu entre os anos 1090 e 1053, um dos pais da ordem cisterciense dos monges. Uniu o estudo e a contemplação à ação, ao apostolado, à obediência e o bem da igreja. Impeliram-lhe a deixar o mosteiro, a paz do mosteiro e a dedicar-se às mais graves questões políticas e religiosas do seu tempo. Foi um mestre espiritual, um educador de gerações de santos. Escreveu muitos comentários à Sagrada Escritura por sua doutrina reconhecido como doutor da igreja. Tinha uma piedosa afeição à humanidade de Cristo e à Virgem Maria. São Bernardo era um monge que teve que deixar para cumprir a missão ali que a igreja e que Deus lhe pediam na vida também, digamos, secular. No mundo, nas lutas do dia a dia. Olha, se você é novo, nova aqui no meu canal, convido você a se inscrever no canal. inscreva-se aqui no canal, ativa, aliás, o sininho das notificações para você ser informado e informada todas as vezes que entrar um conteúdo novo por aqui, tá? E também deixa já o seu jóia, a sua curtida, o seu like aqui nesse vídeo que eu tenho certeza que essa palavra de Deus hoje vai mexer com você, vai te abençoar muito. O Evangelho está em Mateus, capítulo 22, versículo do 34 ao 40. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então, eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Filho, filha, veja bem. Esse mestre da lei, não é? Perguntou a Jesus para experimentá-lo qual seria o maior dos mandamentos. Jesus disse que o maior mandamento é amar a Deus. Olha só essa palavra, me chama tanta atenção. De todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Veja bem, essas três dimensões do ser humano, expressas aqui no mandamento, na época, na mentalidade da época, englobavam todas as dimensões do ser humano. O ser humano é coração, é sentimento, é emoção. O ser humano é alma, ou seja, tem um espírito, um lugar no qual Deus habita, um lugar mais profundo, né? Se quer. E o ser humano é também entendimento, é compreensão, é cérebro. Então, Jesus está ensinando que o mandamento é amar a Deus com tudo aquilo que nós somos. Amar a Deus com a nossa compreensão, com a nossa mentalidade, com a nossa razão, com o nosso estudo. Querendo conhecer mais sobre Deus, mais sobre a doutrina sagrada, mais sobre a Bíblia, mais sobre a história dos santos, né? É preciso amar a Deus com a mente, com o entendimento. Aí entra o estudo, tá? Santo Tomás de Aquino dizia que a gente precisa crescer na fé afetivamente e intelectualmente. O estudo, amar, estudar sobre a fé, estudar a Bíblia, querer conhecer a doutrina, é uma maneira de provar o amor a Deus. Não é uma coisa de intelectual, não. Estudar sobre Deus, estudar a Bíblia, estudar os documentos da igreja, é uma maneira de provar o amor a Deus. Porque nós o amamos com o entendimento, mas também nós o amamos com o assentimento do nosso coração, de todo o coração. Com as nossas emoções, com o nosso afeto, com a nossa sensibilidade. Nós precisamos amar a Deus de forma sensitiva, de todo o coração, com os afetos e emoções. Nosso amor a Deus, a nossa fé, dizia Santo Tomás, na Suma Teológica, precisa ser racional, mas também sensitiva e emocional. Precisa passar pelas emoções. Nós precisamos amar a Deus com aquilo que a gente sente, com as nossas emoções. Mas nós precisamos amar a Deus também com a nossa alma, com o nosso ser mais profundo, com as nossas convicções mais profundas, com os nossos valores. A gente precisa querer amar a Deus, filho, filha, em tudo aquilo que a gente faz, em tudo aquilo que a gente é. Olha, esse precisa ser o sentido das lutas que a gente enfrenta, dos sofrimentos que a gente enfrenta, das cruzes que a gente carrega. Olha, eu estou sofrendo aqui por esse casamento, por amor a Deus. Eu estou sendo fiel à minha esposa, mesmo com aquela mulher dando em cima de mim, por amor a Deus. Eu estou lutando para ser um bom padre, atender as pessoas em confissão, por amor a Deus. Estou gravando esse vídeo aqui agora, olha, é cansativo, viu? Eu, Rafael, o pessoal da Liga Filmes, a gente se reúne e gravamos várias homilhas de uma vez só, né? Mas é por amor a Deus, estou com a cabeça cansada. Mas eu preciso ter esse sentido. Senhor, eu estou gravando essa homilia por amor a Ti, para que mais pessoas se encontrem contigo. Eu estou enfrentando essa doença, mas eu oferto, Senhor, essa doença por amor a Ti. Estou enfrentando essa luta por amor a Ti. Precisa amar a Deus com todo o nosso ser, porque é isso que vai nos fazer felizes. Porque nós fomos feitos para amar a Deus. E amando a Deus, o nosso amor, como disse a segunda parte do mandamento, transborda no amor para com os outros também. E isso agrada a Deus demais também. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sob vós, sob a água que vós apresentais, a benção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Olha, deixa aqui nos comentários o seu pedido de oração. Vou rezar por você, pelos seus pedidos de oração. E deixa que nem que seja uma linha que você entendeu desse Evangelho, que Deus falou com você. Isso é muitíssimo importante, porque te ajuda a fixar essa palavra no teu coração. Ótimo dia para você.